No supermercado, prateleiras completamente vazias. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos mais um vídeo aqui no canal. Eu fiz uma live às madrugadas, tive que tirar porque, pronto, aquela live foi censurada pelo YouTube, sem saber porquê. Mas isso não importa. O que importa é que a mensagem está sendo passada. Haverá um dia, muitos serão perguntados se levaram a sério a mensagem que temos passado. Mais uma vez, eu quero vos afirmar que o tempo está acabando. Eu tenho um vídeo que vamos assistir. Você vai ver o líder americano lamentando, lamentando com muita atitude sobre o que está acontecendo agora. O que não acontecia antes. Principalmente sobre a nação americana. Não, em Estados Unidos da América estamos a notar que o mundo está vivendo essa realidade. Só que esse líder não entende, ele só vê a parte dos Estados Unidos da América. Veja esse vídeo. Mas antes eu quero pedir, não esqueça de deixar like, porque seu like vai ajudar com que o YouTube recomenda o nosso vídeo. Inscreva-se caso não for inscrito e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. O Donald Trump, ele reclama de alguns pontos importantes, a instabilidade nos Estados Unidos da América. O fim dos Estados Unidos da América aparece diante de todos, algo que não aparecia antigamente. Estados Unidos da América ultimamente mostra a fraqueza extrema, começando com a situação que aconteceu lá em Afeganistão e que está acontecendo agora na Ucrânia. Nós perdemos nossa autoconfiança. Quando você vê a forma como nos retiramos, quando você vê a estupidez do conceito de abrir as fronteiras, quem quer que prisioneiros de outros países sejam despejados em nosso país? Só um ano atrás nós tínhamos a fronteira mais segura na história americana, um recorde em preços baixos na gasolina, independência americana no setor energético, a mais rápida recuperação econômica na história do nosso país, mais rápida da história. As forças armadas, inigualáveis. Nós reestruturamos o exército e para completar, abrimos a força espacial. Paz e tranquilidade estavam por todo o mundo. Agora a inflação é a maior em 40 anos. Economistas falam sobre 5, 6, 7 e até 8 dólares por um galão de gasolina. As cadeias industriais estão desmoronando. As prateleiras das lojas estão vazias. Milhões de imigrantes ilegais estão correndo para nossas fronteiras. Novos recordes de assassinatos em nossas cidades. As ruas das cidades governadas por democratas estão encharcadas de sangue. Uma radical de extrema esquerda foi nomeada para a Suprema Corte dos Estados Unidos. A China está ameaçando o Taiwan. A Rússia está dizimando a Ucrânia. Grandes impérios estão a cair. Isso é uma confusão na mente do ser humano. Mas soubemos que alguém vai aparecer no meio dessa confusão para trazer a instabilidade. Agora estamos no tempo da instabilidade. Tem que aparecer um líder que vai conseguir liderar a todos. Mas eu acredito que há um povo que não estão aqui para continuar a olhar o que está acontecendo entre esses poderes direta, esquerda, comunismo, socialismo. Mas não é essa a luta desse povo. A luta desse povo é estar com o rei dos reis senhores, dos senhores. Sabem que nesse momento, no País do Dragão, proibiram materiais evangélicas na internet? Não se pode mais pregar na internet. Não pode falar de Deus. Não pode falar da religião na internet. Estamos a aproximar devagar para um reino diferente. Esse reino vai blasfemar o nome de Deus. E já começou a dar os seus sinais. E também soubemos que a Rússia está sendo sancionada pelos países da América, Europa. Estão a sancionar a Rússia. A sua solução será o País do Dragão. E o País do Dragão vai ajudar a Rússia. Mas dentro dessa ajuda, os dois vão se unir. Imagina a Rússia se unir com o País do Dragão, que será do mundo nos próximos dias. Se o próprio País do Dragão já tem sido ameaça para o mundo. A Rússia ameaça os dois juntos unirem as forças. O que é que vai acontecer? Porque o País do Dragão tem dinheiro. E a Rússia tem arma, tem petróleo, tem gás. Então, tudo isso pode fazer com que os dois se ligam. Porque a Rússia vai procurar quem vai lhe ajudar a sair nesse problema difícil que eles encontram nesse momento. Então, vamos ver muita coisa acontecer nos próximos dias. O mundo não é seguro mais. O Donald Trump pode falar o que ele acabou de falar. Mesmo assim, eu não vejo melhoria dos Estados Unidos nos próximos dias. Mas eu consigo ver a viagem de um povo. Porque um povo terá que deixar essa terra para voltar ao lado do Criador. E eu creio que não falta muito. Você que é peregrino nessa terra, prepara a sua vida. E você que ainda não sabe que você é peregrino, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Porque Ele é a vida e a salvação. Porque Ele é a paz. Mas esse mundo não tem nada para te oferecer. As baladas não tem nada para te oferecer. O pecado não leva a lado nenhum. O pecado somente afasta o ser humano com Deus. Abandona o pecado. Abandona o mundo. Não há mais um mundo com tudo que se encontra dentro dEle. Mas ama apenas a Cristo. E se prepara. Porque a sua viagem está chegando. Que Deus abençoe quem acompanhou esse vídeo. Quero pedir que não esqueça de deixar like, compartilhe, inscreva-se no canal caso não for inscrito. E ativa o sininho de notificações para poder receber os nossos próximos vídeos. Aqui é seu irmão na fé, Pastor Belizio. Graças e paz, irmãos.